Nós vamos falar sobre acne. É, nutrição e acne. Você, de repente, pensa que o chocolate em excesso dá acne? Ou, de repente, você fala, poxa vida, a mulher menstrua, isso ajuda, faz com que tenha mais acne. Por que, quando nós somos mais jovens, aquela explosão hormonal, aí começa a dar um monte de acne, tudo isso, nós vamos aprender agora, certinho, a nutrição, o que dá acne, o que pode vir a prevenir com a doutora Natália Colombo, nutricionista. Tudo bem, querida? Seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada. Já vi que ela separou todos os alimentos aqui, eu acredito que sejam os corretos, não é isso? Sim, eles são os corretos. Sim, o que é engraçado, eu já até comecei a pergunta, daqui a pouquinho até, ah, vou pegar o tablet, que tem várias perguntinhas legais aqui que eu separei para fazer para ela. Chocolate, é mito? Dá acne? Na verdade, assim, o chocolate, alguns estudos agora, porque a vida, durante bastante tempo, todo mundo ainda se questionou, sempre teve muita controvérsia, né? Dá ou não dá? E a questão é a seguinte, uma coisa que está muito relacionada com a acne é o índice glicêmico. Então, se eu falar para você assim, o chocolate dá acne, eu vou estar mentindo, certo? Só que o que acontece, o chocolate, ele tem muito açúcar e tem muito leite, certo? Ele tem mais ou menos, um chocolate normal, tem mais ou menos 15% de cacau e o resto é açúcar e leite. E o índice glicêmico, então o que isso faz, esse açúcar e esse leite? Aumenta muito o açúcar no sangue. Quando a gente tem muito açúcar no sangue, a gente libera muita insulina. Entendi. E a insulina alta, o que ela faz? Ela aumenta, ela estimula as glândulas a produzirem mais sebo. Então, aumenta a oleosidade da pele. Então, falar que o chocolate aumenta a acne, está errado. Não, mas em excesso, todo esse procedimento que você falou. Indiretamente, ele aumenta sim. Natália, o que é mais interessante assim, que muita gente fala acne, 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 mas o que é acne de fato? Na verdade, a acne, ela é um processo inflamatório que a gente tem na pele. E como é que isso começa? Na pele, a gente tem os folículos pilosos, que é onde sai o pelo, esse monte de pelinhos. E o que acontece? Aumenta a produção de sebo. Então, esse folículo piloso, ele começa a entupir, vamos dizer assim. Aí inflama. Sim, e aí começa uma inflamação. Além disso, o que acontece? A gente tem uma flora bacteriana na pele, né? E o que acontece? Na pele, a gente tem muitos micro-organismos que chama, não me lembro direito o nome, mas a gente chama de peacnes. O que ele faz? Quando ele vê esse monte de sebo, ele entra lá. Então, começa todo esse processo inflamatório. Então, é uma mistura de sebo com bactéria, inflamação. Sim, sim. Aí nós falamos de bactéria, né? A acne não é contagiosa, que muita gente fala. Não, não é contagiosa. Fica com medo, fica com receio. Nada disso. Não, não. É uma bactéria que a gente tem na nossa flora, né? A gente tem naturalmente na nossa pele. Então, o que acontece? Quando aumenta a sebo naquela região, né? Essa bactéria, ela adora a sebo, então ela tá passando por lá, ela entra e acaba inflamando. Mas não é nada contagioso, longe disso. Entendi. Ainda bem, né, gente? Ainda bem. E tem vários tipos de acne, não tem? Sim, tem vários. Mais leve. Sim, tem vários graus. Vários graus já. Ó, nós estamos aqui com vários alimentos pra você ter uma ideia, regrar. Porque alimentação também é muito importante. Nós começamos falando do chocolate e agora nós vamos mostrar pra vocês o que é bom e também citando ao mesmo tempo o que não é. Sim, sim. Ah, por onde você quer começar? Na verdade, antes disso, eu só queria fazer só mais um link pra conseguir... Não, mas lógico, eu vou pra você de casa. Pra conseguir linkar aqui. Na verdade é o seguinte, quando a gente pensa em acne, né? A nutrição, ela pode fazer muito mais do que simplesmente só colocar os alimentos certos ou não. Sim, sim. Porque qual que é a questão? A acne, ela tá relacionada, né? Até essa questão na adolescência. Por que que os adolescentes têm muita acne? O hormônio tá mil por hora ali. Sim, exatamente por isso. Por causa dessa quantidade de hormônio aumentada. Uma outra causa de acne é a alimentação no sentido de alimentos de alto índice glicêmico. Então, o que acontece? Uma pessoa que come muito pão branco, muito arroz, o arroz branco também, é... Sim, chocolate, né? Por conta disso que eu expliquei, bolo, doce em geral. Porque tudo isso faz o quê? Aumenta a quantidade de açúcar no sangue. Eu como tudo isso. Ai, tô lascada. Sim, e na verdade, outra coisa, né? O que acontece? 80% da população vai acabar desenvolvendo acne em algum período da vida. Ou não, né? Mas assim, 80% da população tem. É bastante coisa. Em alguma fase. Pode ser na adolescência ou pode ser na vida adulta. Tá certo. Na adolescência, é mais comum por toda essa questão hormonal. Sim. E na verdade, quem tá relacionado... Os hormônios que estão relacionados com o desenvolvimento da acne são os hormônios masculinos. Tá? Em geral. Normalmente dá mais... É raro ver uma mulher ou outra que você acaba vendo com a pele bem marcada, com a cicatriz. Até tem também, né? Em alguns casos, porque também tem, né? Por exemplo, mulheres com síndrome de ovário policístico também acabam desenvolvendo mais. Tem, então são várias as causas, né? São várias as causas. Se nós ficássemos aqui, ficaria o dia inteiro ou dois, três dias falando sobre... Mas outras duas causas, na verdade, que eu acho que é bem legal falar, que é uma coisa bem assim, que tem bastante a ver até com alimentação. Uma delas é a desbiose intestinal. Que na verdade... Eu ia perguntar isso, leu minha mente. Que na verdade, o que acontece? A gente tem uma flora microbiana intestinal, uma flora bacteriana intestinal. Quando a gente tem algum desequilíbrio nessa flora intestinal, então o que gera um desequilíbrio? Uma alimentação desregrada, falta de fibra, falta dos probióticos, que são as bactérias boas, né? Que vão repovoar toda a nossa flora intestinal. Quando tem esse desequilíbrio na flora intestinal, a gente também começa a ter um desequilíbrio na flora bacteriana da pele. Então, com isso, aumenta muito os P.acnes, que são aqueles micro-organismos que ajudam na formação... Que ajudam não, né? Mas que acabam influenciando nessa formação da acne. Esse problema na flora intestinal, você quer dizer, intestino preso também altera? Também, também. Mas não necessariamente a pessoa precisa ter o intestino preso pra ter algum grau de desbiose. Na verdade, a desbiose, ela acaba cometendo 80, 90% da população. Porque o que acontece? É uma alteração muito grande. Se a pessoa é muito estressada, ela vai ter uma alteração em flora bacteriana. Que é comum hoje em dia todo mundo ser estressado. Se ela come muita gordura saturada, se ela come muito carboidrato simples, ela já vai ter esse tipo de alteração. Então, isso pode ou não influenciar no funcionamento do intestino, mas não é uma regra. Olha, eu tenho certeza que pra você aí de casa ficou bem claro o que é acne, o que causa. Tem muitas outras causas, não é? Isso é só dar uma pesquisadinha. Mas os principais, só pra nós termos uma ideia, já foi explanado. Agora, nós vamos falar sobre os nutrientes. O que é bom, o que é ruim, só pra você ficar ligadinho. Porque ter uma pele legal é muito bom. Sim, é super importante. A lisinha, maravilhosa. Então, vamos lá. Nós temos aqui limão, não é? Sim. Sim, na verdade o limão, ele veio pra representar a vitamina C, assim como o morango. O moranguinho aqui. Isso. A vitamina C, ela tem uma capacidade anti-inflamatória bem interessante. Tá? Então, o que ela vai ajudar? Ela vai ajudar diminuindo essa inflamação que começa a ser causada por o acúmulo de sebo, né? E por esses micro-organismos. Tá. Tá? Então, é super importante. Então, na verdade, é bem legal já incluir. É que o I ali? Sim, é que o I. Menina, de longe, a idade não chegando. É que ele tá meio escondido aqui no meio dos limões, né? Tá, tá, camufladinho ali. Isso. Então, o kiwi também tem a mesma. Você separou pelas mesmas propriedades, não é? Aqui a banana. Sim, a banana, ela tá representando a vitamina B6, que é a piridoxina. Então, o que a vitamina B6 ela faz? Ela faz uma regulação hormonal. Ótimo. Então, ela é principalmente importante pras mulheres que têm acne antes da menstruação. Puxa, muito bom. Então, aumentar o consumo, né, de alimentos. Você falou em menstruação, eu tava até falando na passada aqui. Quando a mulher menstrua, ajuda, né? Porque mexe. Sim, porque como mexe, faz toda essa, né, mexe bastante com os hormônios. Ajuda a aparecer a acne. Sim, a chance de desenvolver a acne é maior. Ai, como a gente sofre, né? Ai, mulheres, calma, calma que vai dar tudo certo. Pois, a banana aí é muito importante, né, em qualquer alimentação, óbvio. Você tem que inserir frutas, faz parte, precisa pra ter uma vida saudável. Aqui nós temos o macarrão integral. Isso, na verdade o macarrão integral, né, eu trouxe assim como o arroz integral e os grãos, pra representar várias coisas. O pão integral também, tudo entra nessa, nesse grupo. Sim, entra. O pão integral, né, só pra tomar cuidado, sempre dá preferência pra aquele pão integral com mais grãos, né? Porque quanto mais grãos, sempre melhor. E o que acontece, uma outra causa também da acne, né, só pra gente linkar aqui com as fibras, é uma pessoa que tem um fígado muito intoxicado, uma pessoa que esteja muito intoxicada, ela vai acabar liberando toxinas na pele, porque a pele também é um órgão que faz detoxificação. Sim. Então a fibra, ela é importante pra conseguir eliminar toxinas também. Olha, que legal, é bom saber. E também pra regular o funcionamento do intestino. Além de ser extremamente nutritivo, ser saudável, também pra isso, de repente, você que tenha problemas. Aqui o que nós temos? Aqui é o germem de trigo. Sim, aqui também. Ele tá representando as vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B2 e a vitamina B5, que regulam toda a oleosidade da pele. A aveia também tá representando a vitamina B6, né, que faz esse controle hormonal e também regula a oleosidade da pele. A semente de linhaça, ela é rica em ômega 3. E o ômega 3, o que que ele faz? Ele equilibra o pH da pele. Porque quando você tem uma alimentação com muita gordura saturada, você acaba tendo um desequilíbrio do pH da pele e aumenta a chance de desenvolver a acne. Então, o ômega 3, ele é bem importante, tá? De incluir na dieta e a linhaça é uma boa fonte de fibra também, né? E de ômega 3. Tá certo. E os ovos, que são fontes de vitamina B5 e de vitamina B6, que também vão fazer essa regulação hormonal e também vão diminuir a oleosidade da pele. Entendi, entendi. Ó, ela já falou tudo, aqui nós temos o feijão. Ai, nossa, é ótimo, né? É maravilhoso. Você trouxe bem o douradinho, né? Sim, é douradinho. A linhaça dourada, né? Sempre confundo gergelim com linhaça, não sei por quê. É. A linhaça vai bem em tudo. Muitas pessoas que acompanham Você Bonita, eles falam, olha, eu comprei, adotei, coloco no arroz depois de pronto, que vai muito bem, ou numa mistura aí de cereais. Faz um bem danado, né? Dizem que controla o colesterol. Sim, sim. Tem muita coisa boa que ele oferece. Tem inúmeros benefícios, sim. Sim, inúmeros e inúmeros mesmo. Sabe o que eu ia te perguntar? Quando a pessoa, muita gente me pergunta isso. Ah, o sol, quando eu vou no sol, ele melhora, faz com que a acne saia de vez? Isso é mito, é verdade? Na verdade, assim, ele até pode ter uma ação de cicatrização, enfim, mas tem que tomar bastante cuidado com a hora que você vai se expor ao sol. Porque quando a pessoa já tem aquelas ulcerações, né, já tá com a pele cheia de feridinha, se ela se expor ao sol, ela vai ficar com mancha. Então tem que tomar bastante cuidado na hora de se expor ao sol. Não, que é bem complicado. E aquela bendita pergunta que todo mundo fala, não espreme, né, quando vem aquela espinha gigantesca, vou espremer, deixa eu tirar esse negócio daí. Algumas peles ficam marcas feias até, cicatrizes feias. É o que fazer? Tem tratamento pra tirar esse tipo de... Pra tirar as manchas? As manchas? Tem alguns alimentos, inclusive, tratamento também tem, acredito que tenha, mas tem alguns alimentos que inclusive podem diminuir mancha. Então as pessoas que tem muita mancha na pele, tem diversos alimentos que a gente inclui na alimentação, que diminui as manchas. Mas é só no alimento? Não, eu tenho alguns creminhos, alguns produtos? Sim, imagina, tem. Hoje em dia no mercado tem, com certeza. Eu tô perguntando porque eu realmente não sei e é bom, né, a gente colocar tudo aqui na mesa pra turma de casa entender direitinho. Que ótimo, então o sol pode ajudar no processo de cicatrização, você pode ingerir bastante banana que faz um bem danado, insira o limão aí no seu dia a dia, produtos integrais, o pão, lembrando, a doutora falou aqui pra gente, o pão, quanto mais grãos, melhor é, né, tem que... Ó, aqui nós temos o moranguinho que vai muito bem, o feijão... É, na verdade, uma alimentação equilibrada, né, você conseguindo eliminar toxinas, diminuindo, gente, isso é muito importante, diminuindo o índice glicêmico dos alimentos, o leite também é um alimento que tá muito relacionado com a acne, porque ele aumenta muito o índice, ele é um alimento muito insulinêmico. Tem que usar o desnatado, no caso, quem não consegue, não mesmo, tem que cortar. Nesse caso, nesse caso não. O de soja, né, sim, o de soja até pode ser, o de soja sim, porque na verdade são diversos estudos que mostram que o leite tem uma relação muito forte com o desenvolvimento da acne, então as pessoas que já tem predisposição, que já estão na adolescência, né, com os hormônios, a flor da pele, então é bem legal tomar muito cuidado com o consumo de leite. Mas, ô Natália, o que é mais engraçado aqui, que nós sempre damos dicas, né, de coisas saudáveis, uma alimentação saudável aí pro seu dia a dia, mas é tudo, é pra melhorar tudo, todo o bom funcionamento do seu organismo, não é só pra acne, é só saúde, né, e todo mundo de casa já sabe, né. É, a alimentação é a base de tudo, não tem jeito. Só pincela, né. Ah, eu quero agradecer, eu recebi aqui a doutora, ah, não, ó que louca, aqui ó, se eu trocar a ficha, a doutora Natália Colombo, nutricionista, o telefone, ó, 0 operadora 11 383 4559, ou o site ncn, de navio, c, de casa, nutre.com.br, ncnutre.com.br. Quero agradecer. Obrigada. Obrigada, adorei as dicas, viu, muito bom. Obrigada a você, que bom. Vote sempre. Obrigada.